É o Valentino Bravo, rapaz Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias E quando penso em te ver o corpo arrepiar Com um beijo colado, com um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonado por você Por você Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração É pra tocar no paredão, no paredão e no coração Pode descer a cachaça que é o Valentino Bravo, rapaz Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias E quando penso em te ver o corpo arrepiar Com um beijo colado, com um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonado por você Por você Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração Truquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7 eu vou roubar teu coração Troquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 5, 7 eu vou roubar teu coração